Com o tema Saia para Curtir os Melhores Cenários, o governo uruguaio promoveu o lançamento de mais uma alta temporada, com direito a show da banda Maramar, que faz o maior sucesso por aqui com o tradicional gênero musical cúmbia. O evento aconteceu na beira da praia de Punta del Este, reunindo várias autoridades, como o presidente do país. Bastante acessível ao público, Luiz Lacage Pou custou chegar ao palco. Isso porque, no caminho, foi abordado por muitos apoiadores, que pediam para tirar fotos e até mesmo conversar. Questionado pela equipe de reportagem, ele decidiu não conceder a entrevista. Hoje não vou falar. Hoje não? Nossa. Para o Brasil, para os brasileiros, para os brasileiros. Prazer, senhor, seja bem-vindo. Graças. Nem mesmo no palco, Lacage se manifestou. O protagonismo foi deixado para o ministro do turismo. Milhões de turistas costumam vir ao Uruguai durante o período de alta temporada. Os brasileiros representam 15% desse público. E, de acordo com o Ministério do Turismo Uruguaio, a intenção é aumentar esse número ainda mais. Tradicionalmente, o mercado de turistas para o Uruguai foi o mercado argentino. E seguirá sendo, sem dúvida. Temos uma parceria com a Argentina muito importante. Mas acredito que os 15% que significam o turismo de brasileiros no Uruguai pode crescer muitíssimo pelas proximidades, pelas dimensões que tem esse país, pela quantidade possível de visitantes. Em cidades como Punta del Este e a capital, Montevideo, não faltam opções de lazer, cultura, gastronomia e paisagens naturais. O Grupo Record do Rio Grande do Sul faz parte da comitiva de 22 jornalistas e influenciadores digitais do Brasil, da Argentina e do Chile, convidados para a cerimônia de abertura. Durante o fim de semana, conhecemos os principais destinos turísticos do Uruguai. Em breve, uma série de reportagens especiais será veiculada aqui, na programação da Record TVRS. E aí E aí E aí